É mesmo, cara, é um bairro... Zinago aqui, é um bairro... Aí tá vendo a senhora ali no meio? Ali tem um terminal, um terminal tipo ATM, uma máquina que tu... aqui tem outra, ó, só a luzinha no meio, ali tem outra, tudo que o lugar tem, tu faz tudo, tudo, no sentido de é tudo desburocratizado aqui. Digamos que sexta-feira tu levou uma multa por não mandar de cinto, tu vai ali e paga, entendeu? Pagou na hora, entendeu? Levou uma multa, em cinco minutos vai ali e paga, já era. Só isso, não precisa nem... Deve dar pela internet, obviamente, mas tem isso, entendeu? Tu pode pagar a tua faculdade, tu pode pagar a tua... Cara, é absurdo, tu pode pagar qualquer faculdade de todo o país, tanto pública quanto privada. Não, pública não é pago, mas enfim. Aqui não tem faculdade pública aqui. Não tem. Aqui uma loja aqui, uma loja de... Olha essa loja aqui de construção, vai. De construção não, mas só de material de coisa de cozinha, caneca, florzinha, bule. Ó, bastante... Uma cacetada de panela, vidro, um monte de vidro pra cor de conserva, bem coisa de velho. E não tem... Ô meu, e a entrada é uma entrada ali e não tem nada. Não tem nada de... Uma luz, um logo, não tem nada. Isso aqui é uma coisa que é legal de fazer aqui. É bem bacana. Ó, ali tem uma lojinha ali. Aqui tem um cara estacionando o carro. E aqui é bem escuro, assim. É bem escuro. Mas, cara... Hoje eu entendo, Chester. Hoje eu entendo. O que que se fala lance de segurança? Cara, tu não sabe como é que é bom andar na rua sem medo de nada, entendeu? No Brasil, até eu e tu, a gente... A gente não tinha muito medo, mas a gente ficava meio apreensivo. E uma pessoa assim, tinha do outro lado, vindo ali, dois, três, parado numa esquina. Sabia que só era um vagabundo. Tava esperando, né? Esperando a chance de fazer a minha... Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Entendeu? E aqui não tem muita luz. Pode ver que é bem escuro. Claro, no vídeo, aqui gravando, ele fica escuro. Aí, essa casinha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Não deu. Aí, aqui é uma lojinha. Um outlet. Que é uma lojinha de venda de roupa, entendeu? Roupa baratinha. Aqui é outro mercadinho. Aqui é o mercadinho. Aqui já é onde o pessoal mora, aqui nessa entrada. Aqui é outro mercadinho. Aqui na esquina, outro mercadinho. Ali na esquina, ali, outro mercadinho. Ali, outro mercadinho. Cheio de mercadinho. Aqui tem um prédio bonito, aqui. Eu vou ter que subir no YouTube. Esse vídeo eu vou ter que te mandar. Mas, tipo assim, esses mercadinho, ali que eu passei. Esses, eles já não... Já não consegui vender. É muito pobre. Não tem muita grana, entendeu? Olha, o que mais tem aqui é cachorro de rua e o pessoal faz casinha. Muito, muito cachorro de rua. Muito, muito, muito. Tá louco. Me matava tudo fazer churrasquinha. E agora, aquela outra lojinha ali do coisa. Ali já daria pra fazer alguma coisa, entendeu? Olha aí, tá vendo aqui? Ali eu acho que é uma... Ah, não, não. É um papel que caiu. Acho que era uma conta de luz que eles tinham posto ali. A mesma assim, é tudo digital aqui, entendeu? Ah, mas por que que é tão pobre? Por que, cara? A cultura do país é uma merda. É uma cultura que eles continuam ainda muitas coisas de 50 anos atrás. Aí, ó. Aqui é tudo as favelinhas. Olha o cigarro ali. Então tem muito disso aqui. Deixa eu aumentar a luz aqui. Aí fica melhor. Ah, perfeito. Aí, ó. Aqui já é mais uma entradinha de, sei lá, tem casas ali. É uma coisa que tem bastante. É igual na Itália, nas comunas. Que é... Tu entra numa garagem assim, tem um corredor. Aí quando tu entra no fundo assim, ele abre. É muito aberto. E tem quatro, cinco casas assim. Onde normalmente fica... Ah, a polícia ali. Onde tem... Onde fica... Fica as famílias assim, sabe? Pai, mãe, filho, tio, tio. Entendeu? Olha, ali é outra polícia ali. Tem dois carros da polícia. Já deu merda aí. Vai ter dois assim, alguma merda. Tem um... Acho que do outro lado aqui tem... Acho que é aqui. Vê se eu passo ali depois. Não sei se vou passar ali. Tem um... Coisa da polícia. Ah, aqui é o restaurante. Mas tá fechado isso aqui. Tem um negócio de um prédio da polícia. Tá. Aqui, outra entradinha que eu te falei. Tu entra. E ali tem um monte de casa ali. Pode ser o estacionamento das casas. Mas normalmente é isso. É uma portinha e tem as casas dentro. Entendeu? Não é as casas por fora. Isso é igual... Exatamente igual das comunas italianas que chamam. E é o que se fazia antigamente. O pessoal morava um do lado do outro. Um se ajudava e já era. Vou dobrar aqui. Aí os guris ali... Hello. Hello. 14 anos já passava a piroca, gente. Aqui, mano. Aqui tem um prédio. Esse prédio... Aqui. Isso é tudo coisa de lousa. Tudo coisa de lousa. Ao invés de ser... Ao invés de ser dentro do prédio, é no posse aqui na rua. O que que aconteceria no Brasil? Eu já ia botar fogo e quebrar tudo. Inclusive, ó. Tem esse prédio aqui que... Bah, não dá pra ver que é muito escuro. Mas bem bacana, bem grandão. Certamente é algum prédio público. De antigamente, não sei. Mais pra cá, agora, onde eu tô indo, que tem uns comércios em mais Kentucky. Aí já tem mais luz. Mas é umas duas quadras ali pra baixo. Aí tem um movimento bem maior. Onde tem os mercados já, tá? Aqui uma rolazinha. Um carro. Go, 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 go. Ok. Eu tenho que falar geodiano com isso. Olha que bonitinha essa casinha aqui, ó. Tijolinha à vista. Bem europeu o negócio aqui. Essa aqui é bem europeu. Bem bonita. E esse prédio que eu mostrei o que é. Aí. Dá pra ver? Sei lá. Tô só apontando o celular. E aqui, ó. Aqui estão construindo já. Fazendo um prédio aqui. Nelcon. Porque aí você é construtor, obviamente. Bonitinho o logo deles. Bem simples. E aqui o trânsito é legal. É meio perigoso. Tem que cuidar. Mas não tem aquela loucura do Brasil de indústria da multa e essas loucuras aí, né? Sabe? E... Aqui não tem... Ah, cinto de segurança. O pessoal meio que caga pra isso, entendeu? Ah, ali é o supermercado que eu vou quando eu tenho dinheiro na frente. Que é o fresco. E de fresco não tem nada. Não tem nada fresco. Eu achei que era alguma coisa de vegan, vegetariano, mas não era. Ah, e aqui eles metem as calçadas, carro. Que não dá nada. Ah, o cara quer estacionar, tá indo aqui. Pô, não tem lugar, ele mete aqui, entendeu? Mas não é todo mundo que... Ah, vou estacionar na calçada. Não. Claro, os caras não acham. Eles têm que estacionar ali. Eles precisam. E eles botam, entendeu? É bem normal. Bem normal. Ah, aqui a rua já... Ali já tem o McDonald's ali. Já tem o McDonald's na direita ali. Aqui é o Coisa da Polícia, ó. Aqui tem o Salão de Beleza já, ó. Ó. Barbershop. Aqui é uma lojinha de doce, eu acho. Não sei. Não sei o que tá escrito ali. Tem uma parada de ônibus que é massa gostosa. Tipo, faz tempo que eu come. A pessoa não aguenta mais bater frente. Ó o Rafa. Tem que comer pra caralho. Aí. Que delícia. Aí onde parou os ônibus. E aqui também os... Ó, essas vãs... Se eu não me engano... É tudo particular. Se eu não me engano, só faz um registro ali e já era, eu acho. Entendeu? As placas são normais, igual de carro. Acho que só tem que seguir uma regrinha ali. Dizer o itinerário e já era. Entendeu? Deve ter uma burocraciazinha assim e tal, mas... Ó, isso aqui tem bastante na Inglaterra. Ó, tem assim, ó. Tem os... Os negocinhos, os... Pra até entrar nas casas, assim, ó. É tudo alto. Ó, K-pop área. K-pop, ó. Aí tem as entradinhas. Ó, aqui tem outra coisa que eu não sei o que é. Esqueci o que eu tava falando. Ó, tem umas que é pra baixo. E ali tem uns prédios ali, ó. As residências ali. Aqui é uns lugares sinistros, mega escuros. Tem várias dessas portas. Isso aqui tem bastante aqui. Aqui é outro até. Tem bastante aqui. Tem umas portas dos prédios. Porta de 400 mil anos. Toda arrebentada e destruída. Aqui uma eletrônica. O nome da eletrônica é... Polsky, Krofsky, Krofsky. Deve ser russo. Aqui é tudo russo também, né? É igual. Ó, aqui uma lojinha de roupa. Uma veia sentada ali, tá? Do outro lado tem café. Aqui é outra maquininha, só tá desligada. Aí eu dobro lá na outra. Aí ali do outro lado, lá... Tem bastante comércio. Aqui é uma lojinha mega tranquila. Esse é o bairro que eu morro. Ó, esse que passou é pela tença. Ó, o casalzinho. Aqui é uma lojinha de roupa. Não sei o que é isso. Ah, uma lojinha de roupa. Acessório, coisa para esporte, tá? Lá do outro lado é uma padaria. Aqui é outra padaria, tudo aberto. A guria contando o dinheiro ali, deve estar fechado. Aqui, acho que... Um mercadinho, muito pequenininho. É, na outra que eu tenho que... Pois é. Aqui é outro mercadinho ali, o tio mando. Aqui na esquina aqui é um hotel. E ali é um banco, se eu não me engano. Ah, não. Aqui tinha um banco, já fechou, não tem mais. Primeiro banco, TBC Bank. É, como se fosse a caixa econômica. É, estatal. E aqui do lado é o hotel. Hotel, não sei o que. Pode ver que tem ali, ó. Hotel e o nome, né? Bentley. E o nome georgiano. Tem uma lei aqui que é o seguinte, ó. Ó, aqui tem uma lojinha de calçada. Pode ver que já é bem pobre aqui. Bem simples. É uma portinha vendendo calçados. Aqui tem outra. Então tem uma lei na Geórgia que é o seguinte. Tipo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha lá. O nome georgiano em cima e embaixo a tradução. Então tu tem que ter o nome da tua loja em georgiano e a tradução em inglês. Não é uma coisa muito, né? Tipo, tanto é que aqui só tem georgiano ali, ó. Entendeu? Mas a maioria das lojas, elas fazem isso. Tem lá, lá do outro lado, lá. Olha lá, a mesma coisa. O ônibus fica na frente, que é da puta. Ó, ali, ó. Ali, ó. Second hand. É tudo roupa usada e coisa. Aqui é outro. Ó o core, lá do outro lado. Aqui, ó. Ó. O nome em georgiano. E o nome em inglês, a tradução, digamos. Aí, ó. As bandeirinhas da Ucrânia. E aqui já tem uns matos. Aqui outra lojinha de calçado. O que mais tem, hein, velho? Tênis. Pena que eu não preciso de tênis, hein? Tem três horas de tênis e... Tá, interassa os tênis ainda. Aqui uns vagabundos, bichos. Aí, ó. Aqui um cassino. Aqui tem bastante também. Aqui o jogo do bicho. O jogo do azar. É tudo liberado, velho. Faz o que tu quiser, velho. Aqui é um estádio. Não dá pra ver mais ou menos é um estádio. Aqui é minha rua. Ali outra lojinha, ó. Elite Mob. Que é de celular, ó. Mob de mobile, ó, né? E aqui os jovens aqui passando. Quinzeninho, um baita nos peitos. Mamava tudo. Aí tem uma lojinha de bebida ali que tá fechada. Ah, aqui tem um açougue. Aqui tem um açouguito. Aí, ó. Que bonito ficou esse aqui, ó. Esse aqui é legal de mandar como exemplo pros caras. Ó, quem sabe a gente não faz um negócio assim, entendeu? Deve ser muito barato, quem fez. Porque aqui é tudo muito barato, sabe? Porque os insumos, as coisas, elas são... Elas não são... Não tem tanto imposto, regulação. Então, pra tu fazer as coisas, pra tu comprar material básico, é barato. Mais cachorro aqui, ali uma farmácia. Farmacy. Ali um hotel. Hotel louco. Aqui é um... Caminhonete, sei lá, da segunda guerra, né, cantinho. E já tá escuro de novo. Aí, outra entradinha, ó. Várias casinhas. Aqui tem uma casinha aqui. Ó, mas tu viu? É bem tranquilo, véi. Super tranquilo. Mas enquanto tem umas crianças brincando, tem umas crianças andando de skate aqui. Caguei tudo a pau, mas eu tô brincando. Ó, lixo, ó. E é bem difícil, ó. Mas já limparam. Já botaram tudo no canto. Aqui é tudo limpinho. Eles já botaram tudo no canto. Aí, ó. Já botaram o lixo e botaram tudo aqui. É bem limpinho, ó. Olha, eu não sei o que é aquilo ali. É um prédio antigo aqui. Bacana. E é... Outra coisa que tem aqui é muito gringo, véi. Muito, muito. Tudo que é país do planeta. Tudo que é país do planeta. Tanto é que onde eu tô ali tem... 3, 4 japonês. Um casal de russo. Um belo russo. E... Garaz. E eu, um brasileiro. Então é isso. Dei toda a voltinha. 20 minutinhos caminhando. Mas já sei de onde é que eu vou tirar a ideia lá do açougue ali. Pra vender pros carros. E aqui é uma pet. E aqui é onde eu moro. Que é bem pobre. E aí... E aí...